Boa tarde, sou Rayone Ramos, aluno do curso de Contrabaixo Online, do professor Turo de Mello. Vim aqui falar um pouco sobre o curso, dizer que é um curso muito bom, eu tenho aprendido bastante, tenho estudado bastante, tentando evoluir. E eu quero dizer que o que me chamou mais atenção no curso é a atenção do professor Turo de Mello. Ele está sempre ali tirando as dúvidas, isso faz a diferença, me chamou muito a atenção. Muito bom, Turo. Vim para adorar-te, vim para apostar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Fim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para adorar-te.